E agora então eu passo a palavra à doutora Magna Lopes, que é a coordenadora do programa Família Acolhedora do município do Rio de Janeiro. Bom dia. Cumprimento a todos da mesa. Agradeço pelo convite. Um convite de quem está chegando de novo agora, no serviço, bem recente. E aí pensei, quando recebi o convite, no como a gente poderia abordar a questão do acolhimento familiar. E decidi então que a gente iria começar pela centralidade da afetividade na construção dessa prática do acolhimento familiar. O que é acolher uma criança, se não, e um adolescente, se não, pensar em afeto. E como que essas relações atingem tanto as crianças quanto as famílias que desejam acolher. Então foi pensar nesse acolhimento, direcionar o olhar para o conceito de afetividade de uma forma mais ampla. Caminho que vai desde o ato de afetar e ser afetado nas relações humanas, societárias, por interesses e sentimentos experimentados, no conteúdo subjetivo de cada sujeito, até essa oferta do acolhedor, essa oferta voluntária, gratuita, desejosa e empática, da produção individual de cada um. Essa oferta é pessoal, ela é permeada pela elaboração de afetos, e é presente na história da sociedade brasileira. Quando a gente pensa em acolhimento, a gente fala de uma circulação de crianças por famílias que já acontecem historicamente. A gente pensa primeiro lá nos filhos de leite, das mães que acolhiam os filhos das outras, para a alimentação. E aí a gente vai evoluindo com essa prática do acolhimento. Antigamente as crianças deixavam as suas famílias de origem para ir para outras famílias por alguma dificuldade financeira, alguma questão social que a família dela de origem não dava conta. Então uma outra que pudesse receber essa família em acolhimento recebia. E a gente vai caminhando nessa prática até chegar nessas redes de solidariedades contemporâneas. Hoje a gente fala de acolhimentos informais, acolhimentos que estão muito mais até para algumas classes societárias de menor acesso. É muito comum nas comunidades essa rede de solidariedade, quando a gente pensa em acolhimento. Pensar que isso já acontece informalmente, quando uma família fica com o filho da outra porque sabe que essa mãe precisa trabalhar. Quando uma pessoa decide tomar conta de tantas crianças porque vai acessar a renda, mas de alguma forma também ela vai distribuir esse afeto, e essa criança começa a circular entre as famílias, e esse acolhimento informal começa a acontecer. Então essa cultura de acolher acaba caminhando no sentido da garantia de direitos. Essa informalidade dessa rede de solidariedade, dessa rede de acolhimento, acaba promovendo o que depois os marcos legais vieram assegurar, que é que essas crianças estejam, e adolescentes, em primazia, junto a famílias. Hoje a gente pensa que ela esteja sempre junto à sua família de origem, mas nesta impossibilidade que ela esteja em alguma família, para receber esse cuidado, esse afeto e essa atenção. O serviço de acolhimento familiar, então, ele é impulsionado, movimentado, construído pelas relações de afeto. Não tem como a gente pensar no acolhimento familiar sem entender que ele é construído por humanos para outros seres humanos. E essa dimensão subjetiva do acolhimento familiar que traz para a gente, no processo de trabalho, de acompanhamento e de cuidado dessas crianças e adolescentes, uma série de impactos e de desafios que a gente acaba tendo que assumir. Nesse processo de captação das famílias acolhedoras, a gente vê famílias que são afetadas pelo desejo de cuidar os relatos. Por que você quer ser uma acolhedora? Eles vão muito nesse sentido, para cuidar de quem precisa, pela vontade de dar amor e carinho, pela vontade de ocupar o tempo com alguém, pela prática de tomar conta de crianças ou pela necessidade de fazer o bem. Então, que sentimento é esse que está no acolhimento familiar? Senão, o desejo da oferta do afeto. E aí, a oferta do afeto, o carinho, acaba sendo presente no acolhimento e na garantia de um direito constitucional, que é essa convivência familiar. Ao serem afetadas por esses sentimentos todos, essas famílias, elas fazem transbordar esses desejos, essas expectativas, os anseios, os interesses, montando uma conjuntura muito subjetiva desse serviço. Que, como eu falei, ele é executado por pessoas e para pessoas. E aí, nesse mesmo contexto societário, de pessoas que são afetadas pelo desejo de ser acolhedor, e aí, em que pese a nossa dificuldade de, de fato, garantir uma ampla divulgação desse serviço de acolhimento, ainda com essa dificuldade, quando a gente consegue acessar as pessoas desse conjunto societário, tem aquelas também que não são afetadas e que não desejam ser acolhedores. Então, a gente trabalha com o impasse de, ao conhecer, também entender que eu não tenho condições de assumir essa responsabilidade, que eu não tenho interesse, que eu não tenho esse desejo. Ou de pensar que tipo de oferta, de afeto, eu tenho para dar, de fato. Eu conseguiria lidar com as questões de um adolescente, que é o nosso público hoje, de maior dificuldade de localização de famílias para serem acolhedoras. E aí a gente fica com essa provocação. Que disponibilidade interna você tem para acolher um adolescente? O que eu preciso? Como fazer? Por ser um trabalho extremamente voluntário, que, apesar do recebimento de uma bolsa, ele é um trabalho voluntário, porque essa bolsa é para suprir as necessidades dessa criança, desse adolescente, ele precisa, essencialmente, para transbordar esse afeto e promover essa convivência familiar, que ele alcance pessoas que tenham disponibilidade para estar com cada público. É um serviço que está de zero a 17 anos e 11 meses. Então, que disponibilidade é essa que eu tenho para atender esse público? E aí, então, a gente fala dessa dimensão humana do serviço e os seus desafios. qual é a motivação para ser um acolhedor, para se tornar uma família acolhedora? E essa motivação tem impactos em todo o processo de acompanhamento. Que desejo foi esse? O desejo de iniciar uma nova vivência familiar e os seus impactos. Os padrões culturais, que divergem muitas vezes, o que a gente traz na formação individual de cada um, com aquela criança, daquele adolescente que eu vou receber. Os limites individuais para lidar com as situações também são desafiadores, desafiadores, inclusive, da intervenção técnica da equipe. As expectativas versus a tolerância, versus as frustrações, porque muitas das questões que surgem no acolhimento estão envolvidas pela expectativa que criou-se em torno do acolhimento, do receber, do acolher essa criança e esse adolescente. E como que eu vou lidar com essas frustrações. Os vínculos construídos neste processo, que são vínculos que muitas vezes essas crianças e adolescentes levam para a vida. Os vínculos rompidos, e aí geralmente rompidos pela necessidade, pelo direcionamento para o retorno à família de origem, para novos recomeços, ou por limitações que aquele acolhimento naquela família trouxeram. O tempo de permanência nesta vivência, e aí o tempo de permanência nessa vivência envolve tanto as famílias quanto as crianças e adolescentes acolhidos. Os desgastes das relações construídas, porque os desgastes são normais para todas as famílias, para as nossas, para as acolhedoras, para qualquer família. E aí a grande questão é como lidar com esse desgaste, como que a gente se coloca nessa posição. A influência da sociedade, porque é muito comum a gente ouvir também relatos desse desafio que a sua própria sociedade coloca para esse acolhedor, onde você estava com a cabeça quando você pegou uma criança que você não conhecia, o que você pensou quando você desejou receber esse adolescente. Então, é conseguir potencializar essa família para poder saber lidar com essas influências da sociedade. São influências que podem ser tanto negativas quanto positivas, quando a gente pensa no apoio da rede comunitária. Ao mesmo passo, a gente tem, a gente ouve o relato, eu estou acolhendo, os meus vizinhos estão me apoiando, é o meu vizinho quem leva ele para a escola, porque, apesar de ser acolhedora, eu também trabalho. Então, o acolhimento também movimenta toda a rede comunitária, os sujeitos como seres que se interrogam e mudam o tempo todo, e aí essa mudança impacta também no acolhimento, e a recusa dos perfis por motivos específicos e perfis específicos, que também é um grande desafio nosso. E aí a gente pensa na importância do acompanhamento técnico para essa construção de vínculos, de referências, de atenção e desses desafios que foram apontados e todas essas variáveis subjetivas. Porque pensar em sensibilizar famílias para o acolhimento, é pensar que, para além dessa sensibilização, a gente tem que assegurar que este acolhimento de fato aconteça, e que aconteça de fato de forma acolhedora. E aí quando a gente faz, recebe os pedidos de acolhimento das crianças que já estão, podem já estar em acolhimento institucional, e aí é uma mudança de modalidade, ou crianças que vêm, que não têm essa trajetória de acolhimento institucional e que vêm pela primeira vez ser acolhida e aí preferem seu acolhimento familiar, a gente precisa, enquanto equipe técnica, pensar nessa intervenção desde o início, nesse cuidado, de entender qual é a história dessa criança, qual é a trajetória dela, dessa família de origem, para poder com segurança passar por essas famílias acolhedoras, que são as que vão dispensar afeto, carinho e acolhimento, qual é o perfil dessa criança? Será que é essa família mesmo que tem condições de acolher essa criança, ou a gente vai ter que procurar no nosso banco uma outra família, porque ele traz questões que essa família que eu tenho aqui não dá conta. Qual é a melhor família dentro do nosso banco para poder acolher essa criança, dentro desse contexto de vida que ela traz? Esse acolhedor é preparado para lidar com essas situações ou não? Tem que ser um outro. Essa é a dimensão subjetiva. E, às vezes, ainda que a gente pense que é esta família que é preparada, pode ser que, ao longo do caminho, alguma coisa, algum limite dela se coloque mais firme, se apresente de uma outra forma. E a gente tem que trabalhar as intervenções, fazer acontecer algo de uma outra forma para assegurar que esse acolhimento continue acontecendo. Porque as relações humanas trazem para a gente esse movimento. De hoje, penso dessa forma, hoje consigo lidar com essa situação, amanhã não consigo mais, e aí a gente precisa estar presente, dando suporte para que esse acolhimento continue sendo efetivado. Em termos concretos, para além dessa parte toda subjetiva, mas que eu acredito que seja tão importante quanto a gente pensar de fato que é o serviço de acolhimento, mas pensar toda essa parte que está por trás dele, essa parte humana, a gente sabe que esse serviço ele se destina para crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos e 11 meses, tem como objetivo principal proporcionar a convivência familiar e comunitária, realizando, paralelamente, o trabalho com as famílias de origem para o retorno da criança à sua família de origem, ou construindo as estratégias de autonomia desse adolescente quando não vai ser mais possível retornar para essa família. Todas as famílias acolhedoras passam pelo processo de habilitação que envolve as entrevistas, as visitas domiciliares, a capacitação inicial, devendo essa família atender a todos esses critérios. Então, as equipes técnicas do serviço de acolhimento, que são 11 equipes, é que fazem todo esse processo de entrevista, visita domiciliar e capacitação. Para além da capacitação inicial, uma vez inserida no serviço, as famílias participam das capacitações continuadas, que a gente tem um cronograma específico para poder dar esse suporte a essas famílias de continuidade, capacitação no sentido de não desfazer dela grandes formadores de crianças e adolescentes, justamente porque família é isso, é afeto, é vincular-se da forma como se ela se organiza, mas de tentar trazer para elas um apoio que é preciso e importante nesse processo. A família acolhedora, ela recebe uma bolsa auxílio, na verdade, para ser dispensada para essa criança e esse adolescente, essas despesas deles, o valor é de 688 reais. Para as crianças e adolescentes com necessidades especiais, a gente tem um outro valor, que é o valor de mil reais. A gente tem, precisa do laudo médico que comprove qual é a necessidade especial dessa criança para a gente poder fazer esse outro pagamento. Um perfil das crianças que estão hoje e adolescentes no serviço, são 93 crianças e adolescentes sem necessidades especiais, 17 crianças e adolescentes com necessidades especiais, 61 do sexo masculino, 49 do sexo feminino, um total de 110, a faixa etária de 0 a 11 anos, são 45, de 12 a 18 anos, são 65. Embora a gente tenha uma dificuldade maior ainda, e aí volto a falar, talvez um pouco, pela nossa dificuldade de ampliação, da sensibilização e da divulgação do serviço para a captação de novas famílias acolhedoras, sendo grande nó o acolhimento de adolescente desse perfil, a gente tem hoje acolhido um quantitativo maior ainda de adolescente. Então, em que pese o fato de ser ainda, a gente ter ainda uma demanda reprimida desse acolhimento de adolescente, no serviço a gente ainda conta mais com o adolescente. tá? 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 Tchau, tchau.